Olá, meu nome é Antônio Minhoto, sou professor na Universidade Municipal de São Caetano do Sul na área de Direito Público, Teoria Geral do Estado, Direito Constitucional, Ciência Política e estamos aqui desenvolvendo esse curso sobre igualdade com foco especial em cotas étnicas, em ações afirmativas, voltados mais especificamente ainda para a questão da população negra. E o tema dessa aula nós vamos continuar desenvolvendo o que já víamos falando na aula anterior, vamos atravessar o século XIX e ver como é que isso se desenvolveu, a questão da igualdade e já vamos falar também um pouco sobre a questão da inclusão social, a questão do papel do negro na sociedade, vamos começar já a abordar isso. Gostaria de apresentar os alunos que integram a banca do programa Junto Conosco, que nos acompanham, a Suelen, o Yardes e a Ana Luísa. Agradecendo a presença de todos. Os que tiverem dúvidas a respeito do tema e a respeito dessa aula, peço que entrem em contato pelo e-mail saberdireito.stf.jus.br, identificando sempre o tema da aula, o nome do professor professor, para que possamos responder adequadamente as suas dúvidas. Em relação a essa segunda aula, dando inclusive essa sequência da parte histórica, porque como eu digo, acostumado a lecionar, eu sempre digo para os meus alunos que eu acho importante que o aluno do direito tenha a noção, ele saiba de onde surgiu o instituto que ele está estudando. O direito é um fato social, já dizia o dito latino, ubi societas ibius, onde está a sociedade está o direito. Então, como a história, ela também estuda essa evolução da própria sociedade, então o direito está junto com isso. Eu acho importante para que o aluno saiba de onde veio aquilo e não se torne algo, simplesmente uma informação solta no espaço. Mas, como o ouvíamos conversando, ao final do século XVIII, você já tem consolidado algumas ideias, alguns aspectos. Um primeiro aspecto é, portanto, essa questão de que a igualdade torna-se um princípio e o Estado passa a ser estruturado, o Estado moderno passa a ser estruturado com uma feição, com um viés liberal, com todas aquelas ideias ou com aqueles conceitos que eu já havia colocado para vocês. Por exemplo, para rememorar a questão da propriedade, a questão do individualismo, a questão da liberdade, do respeito aos contratos. E, quando nós estamos na virada desse século XVIII para XIX, nós também estamos, coincide com o auge de um movimento também interessante, que é a Revolução Industrial. Não há uma data precisa para se localizar a Revolução Industrial, mas o mais aceito é que tenha sido da invenção da máquina a vapor, 1756, até meados, mais ou menos a metade do século XIX, 1850, por aí. Nesse momento, nós temos uma situação em que o desenvolvimento do capitalismo atinge, vamos dizer assim, o seu auge no sentido de que não havia nenhuma limitação para esse desenvolvimento. Então, a produção econômica capitalista, ela se desenvolve praticamente de maneira ilimitada. Você não tinha uma jornada de trabalho definida, não havia nenhuma proteção a uma gestante, aos idosos, às crianças, todos poderiam trabalhar. O trabalho era um trabalho praticamente ou efetivamente penoso, perigoso, com alto risco. Era comum, bastante comum que houvesse a decepação de membros, morte mesmo de pessoas, atuando no seu trabalho. Nesse início de século XIX, surge, pela primeira vez, ainda que de uma maneira tênue, mas isso já surge, um conjunto de ideias que visa oferecer uma certa resistência para essa situação, que já não aceita que a situação permaneça como está. Mas, nesse primeiro momento, o que surge, o que vem à tona, é um movimento em que esses prosélitos, os defensores desse movimento, ficaram conhecidos como socialistas utópicos. Eles buscavam a mudança, ou defendiam que haveria uma mudança no quadro, nesse quadro de abuso, nesse quadro de, como eu disse, de ilimitação, não havia limitação para praticamente nada, através do convencimento, através do diálogo com os detentores do capital, com o que a gente chamaria-se hoje de empresários, com os detentores dos meios de produção. Especialmente, eu diria, destacaria, Proudhon e Saint-Simon foram dois doutrinadores bastante identificados com essa corrente, conhecida depois, posteriormente, como socialismo utópico. O fato é que, numa acepção, numa abordagem sobre que tipo de resultado concreto isso trouxe, nós observamos que não houve um resultado efetivo. Em outros termos, nada foi feito de concreto para que isso se modificasse, essa situação dita ou tida como abusiva. E esse socialismo utópico, portanto, vai caminhando e passa a ser apenas um conjunto de boas intenções que não trouxe nenhum resultado prático. No entanto, mais adiante, já também em meados do século XIX, em 1848 é lançado uma obra que se tornou bastante conhecida posteriormente, que é o Manifesto Comunista, feito, elaborado por Karl Marx e Friedrich Engels. E neste documento, deve ter umas 50 páginas, não é muito grande, não é muito extenso, Marx traz algumas ideias importantes. A primeira delas é o rompimento com o socialismo utópico, que ele próprio classifica como utópico, dizendo que é uma quimera, é uma ilusão imaginar que os capitalistas vão recuar simplesmente pelo diálogo, isso não existe. E ele instaura uma ideia, ou traz uma ideia importante, que é a ideia da luta de classes. Existem classes sociais, do plano econômico, que estão em embate, mesmo que não saibam disso. Os detentores do capital querem uma coisa, o que ele chama de proletários, o Marx, querem outra. Então, é preciso assumir que há uma luta de classes. E aí ele entra no tema que interessa para nós, mais de perto, quando ele diz que não há igualdade. Nós temos uma sociedade dividida ou extratificada em classes sociais. Isso pode se modificar com o tempo, mas o fato é que não há igualdade. E que, na verdade, o que existe é um modelo econômico, e nesse modelo econômico, alguns seres humanos exercem um papel, e outros seres humanos exercem outro papel. Cada um exerce seus papéis específicos, mas não há que se falar em igualdade. E como havia dito agora há pouco, os interesses também são distintos, são diferentes. Não há, portanto, que se imaginar como faziam os socialistas utópicos buscar uma conciliação quase que forçada. Então, o Marx vem aqui para defender a total inexistência de igualdade entre nós. Pregando, inclusive, posteriormente, ele vai colocar no livro dele, O Capital, uma obra bastante importante, lançada em três volumes. O último volume é lançado, inclusive, postumamente, em 1895, em que ele coloca essa questão da luta de classes, ele até defende a criação do chamado Exército Vermelho, o Exército Popular, o Exército do Povo, que vai realmente pegar em armas para defender esses proletários. E traz uma série de ideias. As ideias do Marx são ideias que, você concordando ou não concordando, achando bom ou não, o fato é que geraram um movimento social muito intenso. Como já havíamos referenciado antes, muitas vezes uma ideia surge e ela não se manifesta na sua plenitude de imediato. Que eu, particularmente, acho que foi mais ou menos o que aconteceu com o Marx. Ele trouxe aquelas ideias, teve um certo impacto, mas não houve uma aplicação concreta imediatamente. Exceção feita à Comuna de Paris, que foi um movimento popular ocorrido em 1871 em Paris, nos arredores de Paris, que durou apenas 60 dias. Mas tentou-se, nesse movimento, mesmo com só 60 dias, tentou-se, por exemplo, colocar um limite à jornada de trabalho, tentou-se criar um descanso semanal, o que seria hoje similar ao descanso semanal remunerado. Foi uma tentativa que se fez, mas não teve uma sequência. Foi esmagado esse levante em 60 dias, foi rápido. Mas, quando nós entramos no século XX, veja, se nós pegarmos o final do século XVIII com o final do século XIX, passagem para o século XX, a situação é totalmente diferente. Se no final do século XIX, final do século XVIII, o capitalismo e o liberalismo estão vivendo uma espécie de auge, o capitalismo está sem limites, está, a produção capitalista está muito bem, quando você entra adentro ao século XX, esse movimento de resistência que há 100 anos tinha começado com o socialismo utópico, de uma maneira, portanto, ainda inicial, embrionária e até um pouco acanhada, já tem muito mais força, já se manifesta com muito mais vigor. O liberalismo já passa a ser criticado. O modelo de Estado liberal já passa a ser criticado, abertamente, de uma maneira mais pungente, de uma maneira mais forte. Então, nós assistimos a esse início de século XX, nós temos algumas situações, vejam que início de século movimentado nesse aspecto político-social. porque, por exemplo, você tem, em 1917, você tem a Constituição Mexicana, que é uma Constituição que também outorga vários direitos aos indígenas, começa a trazer alguns elementos já do que a gente chama, de uma maneira mais efetiva, de direitos fundamentais, dos direitos humanos. também, em 1917, no mesmo ano, nós temos a Revolução Bolchevique, a Revolução Russa, que aí realmente representou uma mudança efetiva, uma mudança ampla. Mudou-se um modelo de Estado. Saiu um Estado que era um Estado czarista, um Estado ainda imperial, muito mais próximo, se fosse o caso, do ideal liberal, do capitalismo, para adotar um Estado socialista. Prestem atenção, pessoal, não é Estado social. Eu estou falando de Estado socialista, que é diferente. Portanto, quando você tem aí esse surgimento, e logo em seguida, mas algum tempo depois, em 1919, nós temos aí a Constituição de Weimar, na Alemanha, que é considerado o grande marco de regulação dos direitos fundamentais contemporaneamente. Vejam só a sequência, quer dizer, 17, Constituição Mexicana, também 17, a Revolução Bolchevique, 19, a Constituição de Weimar, e tudo isso, pessoal, tendo por pano de fundo a Primeira Guerra Mundial, que vai de 14 a 18. Realmente foi uma década bastante movimentada. E as críticas ao liberalismo tornam-se mais acerbas, mais profundas. O que se criticava? Sua excessiva neutralidade, sua excessiva abstração, sua excessiva formalidade. Algumas dessas críticas, inclusive, até hoje em dia, se faz ao próprio direito, colocando. Então, veja. Então, pela primeira vez, o que é importante? Pela primeira vez você vê surgir, com a Revolução Bolchevique, você vê surgir um modelo de Estado diferente nos últimos, pelo menos, 100 anos, se você jogar antes, até mais do que isso. É um Estado socialista. Nesse Estado socialista, os russos, há um grupo bolchevique que vence o outro grupo, que é os mencheviques, mas a Revolução Russa traz, portanto, esse Estado de viés, de matriz socialista. No socialismo, você já tem uma mudança muito mais pronunciada. O modo de produção se altera. E a Revolução Russa, de 1917, ela procurou aplicar, implementar as ideias de Marx. É, portanto, uma revolução calcada no marxismo. E é preciso que se faça aqui uma observação. Se isso foi aplicado de maneira adequada, se isso foi aplicado como deveria ter sido, se os resultados foram aqueles esperados, é uma outra discussão. Mas o fato é que a inspiração foi marxista, efetivamente. Quando você parte para um Estado dessa natureza, um Estado socialista, a configuração, a estruturação já é outra. Veja, num Estado de viés liberal, de matriz liberal, você garante certos direitos de maneira formal. É o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós temos essa questão da igualdade formal, nós vamos falar daqui a pouco da igualdade material, mas também de outros direitos, aquilo que é assegurado pela norma, aquilo que é assegurado pela estrutura estatal de maneira formal. Então, o seu direito está garantido. Nós temos várias ideias, vários princípios dispostos na Constituição, dizendo, por exemplo, que é direito fundamental você ter direito à segurança, não só na nossa Constituição, em muitas outras, mas isso nem sempre é garantido. Bom, mas cadê a segurança? Tanta violência? Enfim, já o Estado socialista, o que ele vai buscar fazer? Ele vai buscar obter, por exemplo, no campo da igualdade, ele sai do campo dessa igualdade formal, tipicamente liberal, para atingir o campo da igualdade material. Essa igualdade, portanto, material, vai ser diferente. Você vai buscar uma concreção naquele princípio, naquela ideia de igualdade. Vai obter uma igualdade efetiva, concreta. E aí você parte para uma questão também até de ataque, por exemplo, à propriedade privada, à Revolução Russa, ao banimento da propriedade privada. Tudo passa a ser, todos os bens passam a pertencer ao Estado. Então, numa situação como essa, tudo pertence a todos e o Estado vai prover a essa população tudo aquilo que for necessário. Apenas para ilustrar, há uma história bem curtinha para ilustrar. Em 88, já faz bastante tempo, portanto, 24 anos, eu estive em Cuba conhecendo, passeando. E em Cuba havia uma sorveteria estatal. Cuba se estruturou como um Estado socialista. O Estado provinha tudo. Havia uma sorveteria mantida pelo Estado. Quando você entrava nessa sorveteria, você tinha duas opções. Você podia comer, tomar um sorvete, sorvete de massa. Tinha o sabor de chocolate e morango, nada mais. Se você falasse, não, mas eu tenho dinheiro, eu quero que o meu venha com cobertura, eu quero que o meu tenha banana, tenha frutas, tenha isso, tenha aquilo, castanha moída, não é possível. Nós temos morango e chocolate, mas temos para todos. E é um preço bastante acessível, era um preço realmente bem pequeno. Isso é típico da concepção socialista. Ou seja, o Estado consegue oferecer isso à população. Se nós conseguimos oferecer esses dois sabores, é isso que será ofertado. Pouco importa se você pode pagar ou não pode pagar. É assim que vai ser ofertado. Então, nós temos essa questão da igualdade material. O Estado provendo tudo. O socialismo traz essa ideia. Ao mesmo tempo, pessoal, dessa questão da igualdade, gravem essa ideia da igualdade material, porque isso vai ser importante ao longo desse curso, para que a gente entenda, inclusive, como é que se desenvolveu essa busca da igualdade, até chegarmos no julgamento do STF sobre as cotas universitárias, as cotas étnicas. Nós vamos conversar sobre isso no final dessa sequência de aulas. Portanto, essa ideia de igualdade material, ela vai retornar às nossas reflexões mais adiante. Ao mesmo tempo que isso acontecia, vejam só, entramos no século XX, a essa resistência já sendo ofertada ao liberalismo, essa crítica, excessiva formalidade, excessiva neutralidade, excessiva abstração, e também, ao mesmo tempo, já no final ali do século XVIII, temos a abolição da escravidão. E quando a gente fala abolição da escravidão, estou falando da escravidão negra e na América, que é o que nos interessa, que é onde realmente foi o povo mais atingido por isso e é o que nos interessa de mais proximamente. O Brasil, inclusive, foi o último a abolir a escravidão em 1888. Pense para que se tenha ideia, os Estados Unidos aboliram em 1865. E temos essa questão. E o final da escravidão, muito embora possa parecer como algo simples, possa parecer como algo que é simplesmente um motivo de festa, de regozijo para todos, puxa, não há mais escravidão, os homens agora efetivamente são todos iguais e devem ser tratados dessa maneira, surgiu uma problemática, porque os negros agora livres deveriam ser tratados como, por mais paradoxal que seja essa minha indagação, deveriam ser tratados como as demais pessoas, como a maioria, como aqueles que os escravizaram. Não foi tão simples assim. A dinâmica não foi tão simples assim. Inclusive, com essa liberdade dos negros, com essa abolição da escravatura, toma força, não que tenha surgido exatamente nesse contexto, em 1888, surgiu um pouco antes, na década de 40, já em 1840, já surgiu essa ideia. Do quê? De colocar o negro como uma raça inferior. Já houve uma teorização que foi sendo desenvolvida, foi sendo pouco a pouco desenvolvida. Então, havia, foi instalada essa ideia de raça e superioridade racial. Então, você tinha a questão dos negros como uma raça inferior, os brancos como uma raça superior, que eram os dominantes, que eram os escravizadores, que eram aqueles que submetiam os negros, construiu-se toda essa teoria. Eu acho importante, pessoal, destacar essa questão do momento em que veio essas teorizações, para mostrar para vocês um aspecto importante, que é o seguinte. Às vezes, eu vejo algumas pessoas dizendo que essa teorização, de que o negro sempre foi uma raça, ou que o negro seria uma raça inferior, sempre existiu dentro desse período todo de escravização, não é verdade. Durante muito tempo, aqui no Brasil foram 350 anos de escravidão, durante muito tempo, o negro foi escravizado e não se tinha nenhuma teorização efetiva, concreta, sobre essa inferioridade. Inclusive, um autor bastante famoso, Eric Williams, escreveu um livro chamado Escravidão e Capitalismo. Escreveu em 1938, foi publicado em 1944. E ele justamente defende isso, que, na verdade, a escravidão negra, ela surgiu por contingências ou por interesses muito mais econômicos do que essa questão ligada à inferioridade racial. Então, num primeiro momento, o negro é escravizado porque ele se adaptou melhor aos propósitos buscados pelos escravizadores. E também porque contou-se com a colaboração dos próprios negros na África. Havia lutas de conquistas, os povos que eram conquistados lá, africanos, contra africanos. Os que eram dominados, os que perdiam a guerra, eram vendidos como escravos, para aqueles que vinham negociar, para aqueles que vinham mercanciar com os negros. Portanto, nesse primeiro aspecto, nessa primeira abordagem, que durou um período de tempo bastante razoável, esse desenvolvimento foi muito mais calcado num aspecto capitalista, num aspecto econômico. Os negros se adaptaram bem a essa questão da lavoura, da cana-de-açúcar, no Brasil, no Caribe, houve um desenvolvimento grande a respeito disso. Não havia, portanto, nessa época, teorizações sobre a inferioridade do negro como raça. Não se falava nisso, escravizava-se e pronto. Tanto é que outros povos, tentou-se escravizar outros povos, inclusive brancos, inclusive brancos, que estavam em situação de vulnerabilidade e por isso eram escravizados. Mas, por várias razões, por resistências, por aspectos religiosos, vários outros aspectos, não prosperou. Os índios foram também escravizados, também era difícil mantê-los. A mortandade era muito alta, não se adaptaram àquele trabalho diário, aquele trabalho que era feito paulatinamente, todo dia. O índio tem uma ligação diferente com a terra, ele tem um nomadismo, essa mudança de local vai caminhando, que não se adapta a essa questão de uma lavoura fixa. Então, portanto, nessa época, já voltando ao século XIX, começam a surgir essas teorizações sobre essa hierarquia de raças, colocando o negro como uma raça inferior. Então, em 1853, surge uma obra bastante afamada sobre essa questão, o autor é o Arthur de Gobinot, ficou famoso também, chamado Ensaio sobre a Desigualdade das Raças. Esse livro teve uma influência muito grande, então, aí sim, a partir de 1853, sobre o pensamento em geral, não só aqui no Brasil, em geral, na América, mesmo na Europa, essa questão de você hierarquizar as raças, colocando a raça branca como raça superior. Essa colocação, portanto, do Gobinot fez com que algumas teorias surgissem, algumas, eu poderia até dizer, das mais infames possíveis para nós hoje em dia. Houve, por exemplo, quem teorizasse dizendo que o negro seria o elo perdido. Para quem não conhece a expressão elo perdido, estuda-se na biologia e na genética que poderia haver entre os símios, entre os macacos e os seres humanos, para aqueles que defendem essa linha evolutiva dos macacos para os seres humanos, haveria aí um ser que não era nem símio, nem macaco, nem humano, seria o elo perdido, que não se encontrou. Então, alguns defendiam que esse elo perdido seria o negro, o indivíduo negro. Para nós, hoje, soa como algo infame, mas naquela época foi defendido isso com bastante liberdade. Então, o Gobinot escreveu sobre esse, fez esse ensaio sobre a desigualdade das raças e ele, inclusive, influenciou muito um outro estudioso aqui do Brasil, o professor Nina Rodrigues, Raimundo Nina Rodrigues, baiano, que também escreveu um livro chamado Mestiçagem, Degenerescência e Crime. O próprio título já indica o que pretendia o professor Nina Rodrigues. Ele queria fazer uma associação da mestiçagem como algo que levava a uma degeneressência e que, por sua vez, levava ao crime, ou que era algo que conduzia os indivíduos a essa situação de criminalidade. Aqui no Brasil, isso teve uma larga aceitação, mas vejam, o livro, para os senhores terem uma ideia, o livro do Gobinot é de 1853. O livro do Nina Rodrigues, ou esse estudo que ele publicou, é de 1899. Já estava abolida a escravatura aqui no Brasil. Aliás, na América toda, mas aqui no Brasil também. Então, não foi nem feito algo como para alguns, também eu já vi isso em alguns estudos, que isso teria sido lançado mão para segurar e não haver a abolição da escravatura, porque o livro foi publicado depois. Na verdade, foi muito mais um movimento de, vamos falar português, claro, de preconceito, de discriminação, eu diria até de receio, de ojeriza, ao ver que o negro agora integrava a sociedade como um homem livre. Em 1899, o negro já era homem livre, todos os negros, desde 1888. Estamos falando, portanto, de 11 anos desse período. Já era considerado, portanto, homem livre. Esse temor, ou esse não sabemos o que fazer com essa nova situação, gerou, no meu entender, esse tipo de reação, que não ficou só no Nina Rodrigues. Outros trouxeram esse tipo de teorização. Mas ele foi o que ficou mais destacado, o que ficou mais conhecido por conta dessa história. Portanto, e também é importante que se diga o seguinte, que houve, eu sei que isso é uma tese bastante disseminada, bastante conhecida, mas eu acho que precisa ser vista, como diriam os romanos, com granos sales, com um grão de sal. Essa questão de dizer que se buscava, já nos estertores, já no final da escravidão aqui no Brasil, um branqueamento da população. Na verdade, se bem lidos os relatórios, os documentos, todos que integram essa época da história do Brasil, nós veremos que a escravidão, ela foi como que se, ela própria foi se diluindo, foi se esboroando, pouco a pouco, foi perdendo a sua consistência, até chegar o momento em que aquilo se tornou inevitável. E, na verdade, nós tínhamos um modelo econômico baseado na mão de obra escrava. Então, o que existia era muito mais um receio de que, o que virá agora? Como poderemos substituir essa mão de obra que não existia? Existem até filmes sobre isso, dessa vinda do imigrante para poder suprir essa mão de obra que já ia, vários atos anteriores à Lei Aura de 1888, já iam conferindo, alguns senhores de engenho, alguns senhores de escravo já estavam concedendo a liberdade até por conta própria, porque estavam vendo que já não adiantava mais. Os escravos fugitivos já eram muitos, já não havia um clima propício para se manter aquilo. Então, essa vinda do elemento europeu foi muito mais para suprir essa ausência de mão de obra do que propriamente para branquear a população. O que foi, é fato, o branqueamento, mas depois, já no contexto aqui das ideias do Nina Rodrigues. Então, o Nina Rodrigues faz essa reflexão, essa questão da mestiçagem, degenerescência e crime, mas já no momento posterior. Isso aqui, para antes da abolição da escravatura, não teve, no meu entender, esse apelo que alguns colocam que buscou-se trazer elementos brancos, elementos europeus aqui para o Brasil para branquear a população. Não me parece que tenha sido esse o caso. Interessante também notar o seguinte, que essa, toda essa discussão, que eu repito, começou com o Gobinot, aqui no Brasil tivemos o Nina Rodrigues, mas muitos outros escreveram sobre isso, essas reflexões sobre hierarquia de raças, ela foi posteriormente usada por uma figura bastante conhecida historicamente, politicamente, que foi Adolf Hitler. O Hitler se valeu muito disso, dessa questão, mas aí é preciso até ser bastante claro. O Hitler, ele colocava várias manifestações que não eram nem de raça. Ele colocou uma panela, vamos dizer assim, onde ele enfiou vários elementos ali. Raça era uma das coisas. Ele colocava a raça ariana, que era a raça a qual ele pertencia, a raça branca, como a raça superior. E colocava os demais como raças inferiores. E tinha, vamos dizer assim, entre aspas, uma predileção, que aí não seria nem predileção, mas um aspecto pejorativo todo especial com a figura do negro, que ele considerava como inferior. Hoje em dia, há filmes, já se encontraram filmes da época da Alemanha nazista, em que há a exploração dessa coisa do elemento negro como um elemento inferior. E o Hitler se valeu disso, mas ele também colocava os ciganos como elementos inferiores, ele também colocava os homossexuais como elementos inferiores. E é óbvio e evidente que, falando de homossexuais, estamos falando de comportamento, não estamos falando de raça, mas ele colocava dentro desse mesmo contexto como aspectos de inferioridade. Os mestiços também, e dentro desse contexto, ele também colocou os judeus. Mas aí já numa outra acepção, como alguém que está explorando, conquistar, sugando todas as riquezas da Alemanha naquele contexto, naquele momento histórico. Então, nós temos essa ideia circundando. Mas com o avanço da ciência, nós tivemos ao final da guerra, da Segunda Grande Guerra, como nós tivemos esse final da Segunda Grande Guerra, contestou-se, obviamente, até pelo final, porque o Hitler chegou a fazer experimentos. Houve até um filme famoso, Meninos do Brasil, em que ele tentava fazer uma espécie de manipulação genética, que fracassou copiosamente, ele não conseguiu absolutamente nada, ele não conseguiu, nem mesmo que fosse um avanço em termos de estudo, não conseguiu nada. E tentando criar uma espécie de uma raça ainda melhor, ou melhorar o que ele chamava de raça inferior. E, ao final dessa Segunda Guerra, abrem-se os campos de concentração, os judeus que sobreviveram são libertados, obviamente, aliás, todos os prisioneiros de guerra, e naturalmente surge uma contestação, mais do que natural, repita-se, sobre a questão da raça. Vai se questionar, bom, quase como se dissesse, Bom, veio aí esse camarada, veio o Hitler aí, e defendeu essa questão da raça superior, raça aliana. Agora, nós estamos vendo que isso só levou à morte, à destruição, ao sofrimento. E a medicina que já vinha avançando, o que acontece? Ela chega à conclusão de que raça é um conceito que biologicamente, geneticamente, não tem uma significação. Existe apenas uma raça, a raça humana. O que você pode falar são grupos étnicos. Então, você vai ter o grupo indígena, que tem determinadas manifestações, a gente fala fenotípicas. É importante destacar esse tipo de expressão para vocês, que nós vamos ver depois que isso é usado. Foi usado no julgamento do STF, é usado na doutrina, nos trabalhos, nas pesquisas. Então, a manifestação fenotípica pode ser diferente. O oriental vai ter o olho puxado, ou vai ter o chamado raça amarela, ou vai ter o índio, também vai ter os traços próprios dele, o negro também, o branco. Então, você vai ter, é só uma raça, raça humana, mas você tem essa questão das etnias. Então, fica definitivamente consolidada essa ideia que nós estamos falando de uma raça, mas você tem alguns grupos étnicos diferenciados. Agora, os negros, que vai ser o nosso foco daqui em diante nesse curso, essa questão da inclusão social e a questão dos negros especificamente, eles seguiam, mesmo nesse contexto, digo até para vocês, mesmo ao final da Segunda Guerra, eles seguiam ainda não tendo a inclusão devida, ou a inclusão cabível. E eles, na verdade, seguiam, portanto, sendo ou tendo necessidade de uma inclusão social mais efetiva. E essa necessidade surgia, essa necessidade ficava cada vez mais forte, mais evidente. Porque, veja, nós temos uma situação em que o negro, ele é liberto, mas não se coloca a esse grupo populacional condições de integração efetiva. Na verdade, já, nós vamos falar agora há pouco sobre isso, vou repetir sobre isso, mas já para dar essa indicação para vocês, já em 1823, vejam só, Já José Bonifácio apresentou um projeto de lei para que os negros alforreados, quer dizer, que tinham sido libertados, que não eram mais escravos, recebessem algum tipo de apoio para que pudessem se conduzir como homens livres, de fato. Eram libertados, mas tinham que ter condições, tinham que ter uma estrutura devida para que isso se tornasse uma realidade. Um homem livre tem que ter também condições de trabalho, tem que ter condições de sustentação, ou de sustento, tem que exercer exatamente as mesmas atividades que a maioria, no caso aí a maioria branca, fazia ou exercia. Então, nós temos aí que mesmo com o fim dessa escravidão no século XIX, o negro ainda sofre essa espécie de uma intercorrência, uma solução de continuidade, ele não tem uma integração automática, como se poderia imaginar. Bom, agora são homens livres, homens e mulheres livres vão exercer essa liberdade como qualquer outra pessoa. Não foi isso o que se observou, não foi isso o que aconteceu. Então, nós temos, já no final desse século XIX, nessa passagem para o século XX, e eu repito, mesmo após o final da Segunda Guerra, você ainda tem muitas intercorrências, há muita luta mesmo, não existe outra palavra para definir, para você conseguir fazer essa questão da inclusão. Que, como eu mesmo estou dizendo, essa questão da luta foi uma inclusão feita com resistências, foram ofertadas resistências a essa inclusão. Não foi algo tranquilo, não foi algo pacífico, não foi algo que se imagine automático ou natural. Bem ao revés, foi algo que demandou bastante envolvimento de alguns, inclusive da maioria branca, alguns brancos, e certamente de muitos movimentos, de muitos indivíduos negros que lutaram por isso. Então, essa passagem, nesse contexto que nós temos, nós podemos identificar esses pontos principais que eu gostaria de destacar para vocês. Primeiro, que essa questão racial, ela houve um momento específico em que ela foi trazida, em que ela foi divulgada, em que ela foi disseminada. Não foi um momento sempre existente, não foi desde o começo da escravização, que lá no seu início, que lá nas suas origens, foi muito mais voltada a aspectos capitalistas, aspectos econômicos. O negro, ele se adaptou muito bem, inclusive pela questão do clima também, ele se adaptou muito bem a essa questão da lavoura, da cana-de-açúcar, que dominou muito as chamadas Índias Orientais, que é a região ali do Caribe, onde haviam várias colônias inglesas, Jamaica, Barbados, e também aqui no Brasil. Ele se adaptou a esse tipo de trabalho, que era o modo principal de produção econômica desses países, incluindo aí, obviamente, o Brasil. Então, quando ele é inserido nesse contexto, ele vai desenvolver esse trabalho com uma eficiência, com uma adaptação muito superior aos outros grupos que tentavam se fazer essa escravização. Então, primeira coisa, essa concepção de superioridade racial veio no momento posterior, não veio nesse momento, no início ali da escravização. Também é importante nós destacarmos, ou rememorarmos, que essa questão da igualdade, eu acho bastante importante destacar isso, essa questão da igualdade do negro como homem livre, ela não veio automaticamente. É algo que, às vezes, quando a gente conversa sobre isso, causa uma certa espécie, porque os alunos ou as pessoas com quem você está conversando, elas ouvem e dizem, mas escuta, não foi juridicamente, você abole, foi abolida a escravidão, por exemplo, no caso da Lei Aura, aqui no Brasil, como é que esses indivíduos não foram integrados. Mas isso também mostra, pessoal, uma coisa importante, que é você observar os limites que o direito tem na modificação do ambiente social. Muitas vezes, cria-se uma norma que ela não consegue, por si só, modificar a realidade social. Como também você extingue uma lei dessa, que hoje, para nós, é patentemente descabida, aliás, abole a lei, não, abole a situação da escravidão, que para nós é patentemente descabida, mas naquele momento era aceitável. E, mesmo assim, mesmo você fazendo essa abolição, você não consegue gerar para aqueles indivíduos uma situação de gozo de direitos ou de plenitude, de vivência social plena, como se poderia imaginar. Então, dessas duas situações, essa colocação, eu acho importante destacar isso, para que a gente consiga entender que, se avançando, chegando no século XX, mesmo após a Segunda Guerra, nós ainda tínhamos vários problemas relacionados a essa questão da inclusão social. Isso é importante para que nós entendamos também o caminhar do negro como, primeiro, como grupo social e, segundo, como o indivíduo negro dentro desse grupo social. Existe uma história. Não é possível que isso seja algo deixado totalmente de lado. Existe uma história. Os antepassados ajudam a formar o indivíduo atual. Se nós pensarmos em cada um de nós, quem foi o seu pai, ou o seu avô, ou o seu bisavô, a história da sua família, da onde você veio, tudo isso conforma, tudo isso compõe as suas origens. Tudo isso forma os seus valores. Tudo isso compõe aspectos relevantes, aspectos caros em cada um de nós, que vão estar ligados a vários outros temas, vários outros pontos, muitas vezes de caráter subjetivo. A questão, por exemplo, da autoestima ou da autoimagem. Qual é a imagem que o negro ia formar sobre si mesmo? Foi escravizado, depois de liberto, não conseguia uma inserção social efetiva, não era tratado como um homem livre, de fato, não tinha acesso aos mesmos bens e aos mesmos benefícios da maioria branca. Quer dizer, isso vai gerar uma formação de consciência para esse indivíduo. Ele vai ter uma determinada conceituação sobre isso. Você desmontar isso, você desarticular isso para realmente passar uma ideia, para você realmente construir uma ideia de igualdade, que aí já passa a ser uma igualdade, você buscando algo mais concreto, mais palpável, não é tão simples assim, não é tão fácil como se possa imaginar, ou não é tão natural, digamos assim. Não foi simplesmente com a abolição de uma estrutura, mesmo que fosse por lei, a lei Aura, no caso do Brasil, que você conseguiu mudar isso de um dia para o outro. Então, nesse contexto que nós vemos a entrada do negro no século XX, vemos essa nova conformação social, vemos essa nova dinâmica da igualdade, que agora passa a enfrentar um desafio diferente. Quer dizer, a igualdade passa a desempenhar um papel ou a enfrentar um desafio diferente. Qual que é esse desafio? O desafio de efetivamente incluir, de tornar cidadão ou de tornar parte dessa sociedade, tornar cidadão mesmo, ou seja, que tenha acesso a todos os direitos, a todos os bens produzidos nessa sociedade. Aliás, tem um autor atual, o Michael Walser, que ele diz que todos devem ter acesso às boas coisas da vida, ou tudo aquilo que é produzido socialmente. Quando se fala, portanto, em inclusão social, e aí nós vamos à inclusão social, não se volta só para o negro, mas no nosso caso nós estamos focando nisso, há que se pensar nisso. O acesso que essas pessoas, as quais está se buscando inclusão, tem a esses chamados bens sociais, ou, como disse o professor Michael Walser, às boas coisas da vida, a esses bens que toda a sociedade produz, e que todos devem ter acesso. Quando se observa que esse acesso não existe, quando se observa que alguns têm e outros não têm acesso a esses bens, surge ou começa a surgir essa ideia da inclusão social. Hoje, para nós, é algo claro, hoje, para nós, é algo que está presente, é algo que já está inserido dentro do discurso. Mas, se vocês pararem bem para pensar, hoje em dia, ainda há bastante resistência a essa questão da inclusão social, mesmo hoje em dia. Hoje em dia, o debate é muito mais sutil, o debate é muito mais elaborado do que no passado, mas ainda há resistências. No entanto, é fato, é um fato social, repito, que alguns grupos sociais não conseguem ter esse acesso pleno, que nós falamos, que nós comentamos, de uma maneira natural. Portanto, é preciso criar mecanismos que possibilitem esse acesso. E o negro, estando identificado como esse grupo social, como nós procuramos mostrar agora aqui nessa aula, esse histórico de discriminação, esse histórico de classificação, me desculpem falar dessa maneira, mas é preciso pontuar e falar como as coisas realmente são, essa classificação como coisa. O negro foi tratado durante muito tempo como coisa, como objeto, como bem. Era vendido como se fosse um cavalo, como se fosse uma cabra, era uma unidade de produção, uma unidade produtiva. Era tratado como um animal inferior, um animal irracional e não como um ser humano. De repente, vem, no caso do Brasil, uma lei, revoga essa situação e nós temos, portanto, uma realidade modificada. Seria isso? A gente sabe que não. Então, essa dinâmica social é importante de ser destacada, é importante de ser pontuada. E nós vamos prosseguir nas próximas aulas, conversando sobre isso e vendo como é que essa dinâmica se manifestou especificamente com relação ao negro. Agora, vamos às perguntas dos nossos alunos que compõem aqui a bancada do programa. Qual o grande marco jurídico de positivação da igualdade? Bom, o marco jurídico de positivação da igualdade, a gente teria que colocar numa situação de contemporaneidade, de modernidade. A gente poderia colocar algumas situações. Poderíamos até destacar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na Revolução Francesa. Mas eu diria que, para nós, mais proximamente, mais próximo mesmo da nossa realidade, eu destacaria a Constituição de Weimer, de 1919, que é uma Constituição bastante avançada para a sua época. Trouxe vários elementos importantes, trouxe várias definições, proteção à mulher, proteção... Até mesmo, já existia, veja, em 1919, eles já previam a questão da proteção ao filho tido ou havido fora do casamento, que é algo que aqui no Brasil só surgiu na Constituição de 88. Então, eu colocaria a Constituição de Weimer como o grande marco regulador desse direito da igualdade em tempos mais próximos a nós, em tempos contemporâneos. O que ocorreu com o conceito de raça após a Segunda Grande Guerra? Bom, como eu pontuei, como eu disse, o conceito de raça, ele foi, se me desculpem o termo assim mais forte, ele foi pulverizado, ele foi praticamente... Hoje em dia não se fala mais. Hoje em dia você já não vê mais alguém que defenda a questão da superioridade de uma raça à inferioridade de outra. Aliás, o próprio conceito de raça ficou totalmente questionado, geneticamente ou biologicamente já não há mais como se defender isso, tornou-se inviável. Então, esse conceito foi totalmente extinto ou deixado de lado, hoje em dia tornou-se um mero registro histórico. Nessa aula nós estudamos, continuamos avançando, olhando essa questão da passagem histórica, passamos aí como é que evoluiu esse princípio da igualdade, avançando para o século XIX e também para o século XX. Vimos alguns aspectos relacionados ao princípio da igualdade já mais modernamente, mais especificamente voltado à questão do negro. Essa questão também de raça, como é que isso foi se modificando, desde o aspecto da hierarquização de raças até a extinção desse conceito de raças, após, especialmente, o final da Segunda Grande Guerra. Esse foi o resumo da nossa aula. Bom, os que tiverem dúvidas, que estão nos assistindo, quiserem mandar as suas perguntas, as suas dúvidas para nós, será um prazer respondê-las, enviem para o e-mail saberdireito.stf.jus.br E quem quiser também acessar as aulas, nós temos um canal específico no YouTube, você quer acessar do seu escritório, da sua casa, do seu tablet, do seu smartphone, será um prazer no www.youtube.com.br saberdireitoaula. E para participar dos outros programas relacionados à família Saber Direito, o mesmo endereço, www.youtube.com.br saberdireitoresponde.com.br e saberdireitodebate.com.br Convidamos a todos para que fiquem conosco para a próxima aula, estaremos continuando as nossas reflexões sobre o tema da igualdade, sobre a questão também das cotas, iremos pouco a pouco avançando, procurando elucidar melhor essa temática. Obrigado pela sua companhia até aqui. Legenda Adriana Zanotto